Fala galera, bora dar um rolê na Club Class agora, vamos nessa Aqui é a entrada da Club Class, Garden View Holiday Complex Então, é a Inani, aqui, a Club Class fica dentro do Garden View, certo? Mostrando aqui pra vocês um pouquinho Aqui é a entrada, a recepção, que fica aberta 24 horas 24 horas não, de 6 da manhã à meia-noite, todos os dias Aqui, pessoal, nós temos máquinas com chocolate, salgadinho Aqui é a máquina de café, máquina de refri Então, quando você chega de viagem com fome, aquilo ali salva um pouquinho Aqui são os cofres, você paga 10 euros, ganha uma chave E aí você pode utilizar o cofre pelo tempo que você estiver aqui Quando você for embora, eles te devolvem os 10 euros Pessoal, aqui é a academia da Club Class, essa é a Bela Isabela Olá, dê oi para o Brasil Olá, Brasil, olá Envite as pessoas para treinar Desculpa? Envite as pessoas para treinar Vem pra Malta Vem pra Malta Garden View Garden View, vem pra Malta treinar aqui A Bela já foi fisiculturista, eu vou mostrar pra vocês a foto agora Vou mostrar a foto dela aqui, ó A Bela era fisiculturista, meu Olha o shape da Bela Tem essa área aqui de cardio Aí tem as esteiras Tem as esteiras aí, tem o supino reto Um pouquinho de cada coisa Aqui, ó, aparelho para fazer peitoral Adutor e adutora Paralelas É uma academia simples, básica Mas dá pra você fazer o seu treino de boa Hello Aí, ó, área de lutas Pessoal fazendo um cardiozinho aí Vamos nessa Pra você que gosta de treinar Dá pra manter o treino aqui Minha única dificuldade na academia É que não tem o equipamento pra gente fazer agachamento Não tem o cavalete, né Mas Dá pra fazer o treino sim Eu faço o treino livre Reduzi a carga e consigo treinar Vambora, vamos continuar o tour aqui pela escola É complicado filmar a academia aqui Porque não pode mostrar o rosto da galera, né Agora vamos continuar o tour Essa aqui é a entrada principal da escola Que dá acesso às outras áreas Agora eu vou mostrar pra vocês a área de salão de jogos Tem o ping pong Tem a Tem ping pong Tem a mesa de sinuca E a mesa de ping pong Essa aqui é a sala de jogos Então você tá aqui na escola E tem tudo isso ao seu dispor Aqui é a sala de multipropostas O Peter tá limpando a sala aqui pra nós Hey Peter, say hello for Brazil Hello Brazil Thank you, Peter Aqui é a sala de multipropostas Então no dia que chegam os novos alunos Eles reúnem todos os alunos aqui As primeiras instruções Pra te explicar o que você vai fazer O que você vai precisar Pra te entregar o cartão do telefone Todas as instruções acontecem aqui nessa sala Nessa sala também tem as aulas de dança Da One Step Eu tô planejando aí de dar uma aula aqui De forró essa semana Vou filmar pra vocês também Vou conseguir Então você pode usar essa sala aqui Pra várias, várias, várias coisas Tem também festa Tem campeonato de ping pong aqui A sala topzera Você vem pra cá Já marca de fazer um negócio desse Que aí você vai arrumando novos amigos Você pode pôr no seu currículo Que você deu uma aula aqui Entendeu? E é isso aí Tem que desenrolar no intercâmbio Eu tô entrando aqui na área Das salas de aula Da diretoria Da entrada Hey, say hello A recepção da escola Aqui a gente tem secretaria Secretaria Onde você resolve seus problemas aí Administrativos Administração Que é a entrada da escola Aqui ó No quadro Tem um quadro Explicando as atividades extracurriculares Que você pode fazer Aqui a nossa diretora Passou aqui Eu queria falar com ela Mas acho que ela tá ocupada agora Ali naquela salinha Onde você pega Toda sexta-feira O seu bracelete Pra festa da Havana Beleza Vamos continuando aqui Nós estamos aqui Em uma das salas de aula Da Club Class Eu gostei bastante das salas Porque não tem muitos alunos No máximo No máximo que eu estudei Foi com 13 alunos Então é meio que uma aula particular Dá pra aproveitar bastante Os professores são muito prestativos Você pode perguntar Quantas vezes você quiser Se você tiver dúvida Que ele vai repetir de novo Até você entender Explica de outra forma São muito didáticos Mantenha essa folhinha aqui Com as atividades extras Da escola Vale muito a pena participar Inclusive no meu canal Tem um vídeo sobre o Let's Talk Que é essa atividade aqui Pra mim é a melhor atividade da escola Porque é uma reunião dos alunos Todas as terças-feiras No bar Que você só pode falar inglês Só que não é o tema que você escolhe É o tema que a escola escolhe Bom, enfim Assiste o meu vídeo lá do Let's Talk Que você vai entender melhor Essa atividade Aí tem passeios Tem camiseta da escola Vale muito a pena O Clube Class está de parabéns Aqui com as atividades Extracurriculares Tem pessoas que falam Todas as línguas do mundo Tem um pra cada país Ali atrás de mim Tá o Matheus Ele fala japonês Português e inglês E ele ajuda os brasileiros aqui Então quando você chega É ele que vai passar As instruções pra você Depois das instruções gerais Ele vai conversar Com cada aluno brasileiro E tirar as suas dúvidas Beleza? Vamos mostrar aqui agora A salinha de estudo Que é tipo Internet Café International Funes Então tem essa salinha aqui De estudo Aproveito também Pra estudar um pouco aqui É uma sala mais tranquila Aqui fica aberto 24 horas Vamos mostrar aqui agora Pra vocês A lavanderia Que são 6 euros Você paga 6 euros Pra lavar sua roupa e secar Então tá aqui Tem aqui a A máquina de lavar E aí você bota 6 euros Bota a moedinha aqui Só aceita a moedinha É só aceita a moeda Bota a roupa lá dentro E tá tudo pronto Ali atrás de mim A piscina Então você tá num clube Ou você tá numa escola Não dá pra saber É muito top Vamos entrar aqui Olha essa piscina Olha essa piscina Então você vai pra sua aula Terminou sua aula Pode vir aqui No verãozão Tomar um banho na piscina De mesa Pegar um solzinho Fazer umas amizades E é isso aí Vai curtindo as aulas Clube Clás é o paraíso Clube Clás é muito da hora É muito legal essa escola É muito sério Pensa numa escola boa Vamos aqui agora mostrar os Vou tentar mostrar pra você Aonde Um dos quartos Vai tá tudo fechado Acho que não tem nenhum Conhecido aqui agora Pra mostrar um quarto Mas aí Lá é a escola Pertinho Aqui é a piscina E aqui já é o seu quarto Se você Tem a opção de escolher Ficar numa dessas acomodações Que já fica em cima Da escola Então Cinco minutos Você tá na sua sala de aula Mas Tem as outras acomodações Que são mais baratas Que ficam em outras ruas Só que mesmo assim Não é tão longe Eu tô em outra acomodação Que fica Por exemplo A dez minutos daqui Então eu acordo Oito e cinquenta Minha aula é às nove Nove horas Eu tô na sala de aula Já estudando Então Isso é um ponto positivo também Você não precisa pegar ônibus Não precisa Atravessar a cidade Pra estudar A escola já disponibiliza Essas casas aqui Bem próximo Os colegas clássicos Agora eles trocaram de nível David e Alejandra Diga oi para o Brasil Oi para o Brasil Valeu, galera É isso aí, pessoal Então Terminando aqui o tour Pela escola Vou mostrar agora pra vocês A lanchonete Que tem aqui Do lado da escola Olá 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 Então tem uma lanchonete Aqui do lado da escola Também Que você pode almoçar E tomar café E jantar Só que Você vai ter que pagar Todo dia Eu aconselho você Intercambista A cozinhar em casa Também Que você economiza Bastante Viu Pera Mas tá aqui O Kibaby 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 Three Three black chips Foi o final aqui Do tour Pela Clubclass Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você quiser vir estudar Na Clubclass Venha Que é muito boa Eu estou gostando bastante E É isso, galera Estamos juntos Até o próximo vídeo É nóis Um abraço, Brasil Tá lá Tchau Tchau